Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, rapaziada! Obrigado pelo carinho da audiência na ação colorada. Top 3 de informações do Inter. Rapidinho, porque o Vaga também não pode passar mais do que 6 minutos falando. Olha só, possível estreia de enervalência com a camisa do Internacional. Vamos trabalhar com o calendário, mexer nas datas e fazer uma previsão. Previsão de estreia do novo reforço do Internacional Enervalência. Você soube primeiro aqui no canal do Vaguinha. Preservações. Mano Menezes tem muitos jogadores pendurados com dois cartões amarelos e ele vai preservar, poupar no jogo contra o Aimoré neste sábado lá em São Leopoldo, tá? E a prioridade de contratação passa a ser, vamos falar sobre isso a partir de agora, para quitaboletos.com.br. Entra no site para saber como é que funciona o Pix Antecipado da Quitaboletos, tá? Pix Antecipado da Quitaboletos. E também para você entregar aquele boleto que você não vai conseguir pagar. Água, luz, telefone, internet, carro, o que for, tá? Entrega para eles que eles quitam e parcelam em até 12 vezes, utilizando até 3 cartões de crédito. Quitaboletos.com.br. Vamos falar de Internacional. Deixa eu começar com a questão do jogo contra o Aimoré, tá? Que é o jogo que antecede ao Clássico Grenal. Só para eu não me perder aqui, vou pegar a listinha que eu tenho aqui dos jogadores que estão pendurados nesse jogo, tá? Bustos, titular absoluto. O Johnny, ele tá revezando ali com baralhas. Às vezes começa, às vezes não começa. Depena, titular absoluto. Baralhas, mesma situação. Pedro Henrique, artilheiro do Campeonato Gaúcho. E alemão, todos eles com dois cartões amarelos. Bustos. Depena. E Pedro Henrique, olha, muito provavelmente, muito provavelmente, não estarão em campo contra o Aimoré, tá? O que o Mano vai fazer? O Mano vai dizer que tá poupando por conta de cartão. Aliás, ele já falou sobre isso em entrevista coletiva, né? Dizendo, não, nós não estamos pensando no Clássico Grenal. É óbvio que o Inter tá pensando no Clássico Grenal, como o Grêmio tá pensando no Clássico Grenal. Então, não sei como é que o Mano vai fazer isso, mas vocês podem ter certeza, tá? Errado ele não tá. Tem que pegar os três, botar numa caixa térmica e esconder eles do jogo contra o Aimoré. Pode até levar pra passear lá, concentrar, pra regrar a alimentação e tal. Mas, pra jogar, não, tá? Não. Então, olha, um desses nomes aí eu já tenho certeza que tá fora do jogo. Vocês podem ter certeza que amanhã ou depois, quando sair a lista do jogo... Amanhã ou depois? Não, nós estamos na terça-feira ainda. O jogo é sábado. Lá na sexta-feira vai sair a lista e aí vão dizer, ah, esse aqui tá com um probleminha aqui, esse outro tá com um problema aqui, vamos preservar, não teve condições de participar do jogo. Podem ter certeza disso. O Mano vai poupar sim, sem ouro. Gente, o Inter passa a ter como prioridade a contratação de um volante, tá? Faltou voltar da viagem com um volante encaminhado. Eu cheguei a noticiar que o Inter iria até a Arábia pra fazer um contato com o Al-Ilau pra tentar a liberação do Cuejar, mas isso acabou não acontecendo porque o Inter, antes mesmo, tentou uma reunião, antes mesmo o Internacional tentou um encontro particular pra conversar e tentar convencer os caras e a resposta foi não. Cuejar não sai, não sai agora, tá? Talvez na metade do ano, talvez na metade do ano, mas é muito difícil, os caras querem dinheiro, não podem contratar. Olha, é quase impossível como também eu informei depois de falar sobre a situação envolvendo esse jogador. Richard Rios, jogador colombiano que pertence ao Guarani. Na verdade o Guarani tem 50%, o Flamengo tem 25% e o próprio jogador tem 25%, tá? A informação é que deu uma travada no negócio porque o Inter fez uma proposta na casa do 1 milhão de euros pra comprar 50% do jogador, tá? E o Guarani achou baixa a oferta do Internacional. Então travou e o Inter não tava muito otimista. A última vez que eu fiz contato não tava muito otimista em relação à contratação desse jogador, mas o Inter precisa contratar, até por uma questão numérica, um jogador que possa fazer a primeira função, a segunda, ou fazer a segunda e se transformar num meia, o Inter tá atrás deste jogador, pelo menos pra montar o elenco pra largada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Assim que tiver o outro nome, vocês podem ter certeza que eu vou avançar nessa questão. Galera, Iener Valencia, hein? Iener Valencia. O que que tem o Iener Valencia? Vem cá que tu não para, não deixa o pai. Aqui. Aqui o que? Ele tá de aniversário hoje, ele merece, ele tem 3 anos de idade. Mostra lá a camisa essa aqui que você ganhou. Minha camisa vermelha, você ganhou essa aqui do Instagram, minha camisa vermelha. Essa é a camisa da Rúmel. É uma retrô, né? Do Internacional, o Teozito Fabuloso ganhou. Dá um beijo no pai. Pai, parabéns pra ti, feliz aniversário, 3 anos, te amo com todas as minhas forças. Te amo. Tá bom, te amo também. Vai lá com a mamãe. Esse é o Teozito Fabuloso pra gente falar agora sobre o calendário, tá? Sobre o calendário do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por que que ele tá chorando? Vem cá então, fica sentadinha aqui com o pai. Vem, vem, vem. Fica aqui sentadinha aqui com o pai, vem. Vem. Fica no colinho do pai aqui pra gente descobrir quando que o Ener Valencia vai jogar com a camisa do Internacional. Bom, tá todo mundo agora confirmando a informação que o Vaguinha trouxe, né? Em primeiríssima mão, na segunda-feira, da contratação desse jogador pelo Inter. Ninguém vai confirmar oficialmente, nem o Inter, nem o empresário do jogador. Mas o Ener Valencia será jogador do Inter a partir do dia 1º de julho, tá? Qual que é a situação, tá? O Inter já vai estar jogando ali Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, tá? Então, na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, ele chega... A janela abre no dia 3 de julho, tá? Dois dias depois, no dia 5 de julho, 5 de julho, tem um confronto marcado de quartas de final, jogo de ida, de quartas de final da Copa do Brasil. Como é que a gente sabe? O Inter vai estar nas quartas de final? Eu espero que sim. Mas a Copa do Brasil agora tem 16 avos, oitavas de final e depois quartas de final, semifinal e final. Então, são dois dias depois. Tchau, Théo. Théo tá imparável hoje. Então, poderia ser aqui, talvez num jogo da Copa do Brasil dentro de casa, no Beira Rio, jogo importante, poderia marcar a estreia do Ener Valencia, tá? O Campeonato Brasileiro estará na décima quarta rodada, tá? Décima quarta rodada. Vamos lá pra décima quarta rodada. Tá aqui a tabela, tá aqui a tabela, tá aqui a tabela. Ó, dia 1º ele não pode jogar. Tem o Inter e Cruzeiro no Beira Rio. Aí depois, tem a Copa do Brasil, dia 5, que eu falei. E aí, no final de semana, Fluminense e Inter no Maracanã, no Rio de Janeiro. Será que pode ser aqui? Se ele estiver bem, vai. Eu acho que o Mano não vai ficar esperando, tá? Mas, vamos lá. Vamos dizer que ele venha, chegue, precisa de uma semana aí pra recuperar e tal, física, parte física, documentação aqui e ali. E a documentação dele fique pronta lá pelo dia 10. Olha o jogo que tem pra ele fazer a estreia. Inter e Palmeiras, dia 15 do mês de julho, tá? Antes, provavelmente, tem aqui oitavas de final de Libertadores da América, que o Inter precisa estar também. Mas, 15 de julho, Inter e Palmeiras no Beira Rio, diante da torcida, é pra enlouquecer a nação colorada. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.